Sejam bem-vindos de volta, exploradores e viajantes omnipanetares! Eu sou o Daniel Leite e hoje iremos explorar Anurfeitos, o planeta natal dos Ectonoretes. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, os Ectonoretes são espécies semelhantes a fantasmas do planeta Anurfeitos no sistema Ennur, onde seu Ectolorde é o Zizker. E os Ectonoretes não residem apenas no planeta natal deles, o Anurfeitos, mas também tem alguns que migraram para Anurtrendsion, por causa que Anurtrendsion é um planeta que tem várias espécies, não só os Transilianos, que são as espécies nativas de lá, mas também tem Loboans, tem os Tepcomfans, os Ectonoretes, entendeu? Então eles vivem em outros lugares, não só no seu planeta natal, o Anurfeitos. E com aparência, a gente vê aí que os Ectonoretes usam a capa protetora, porque a gente sabe que eles têm a fraqueza à luz do sol, então eles têm que usar essa capa aí para serem protegidos da luz do sol e não virarem pó. E assim, a do fantasmado, né, dos Zizker no geral, é uma capa mais normalzinha, a gente vê, é um fantasminha tradicional, né? Tipo, ele só fica monstruosão quando ele tira a capa. Mas os outros, né, tem um monte de Ectonoretes com aparência toda diferentona, esquisitona, tá ligado? Tipo, tem uns aí que eles usam as camisas de força, como se eles fossem loucos, aí tem uns que usam as estacas, assim, tá ligado? Como se eles fossem enforcados, decapados. Aí tem uns com três cabeças, tem também as sobrinhas dos Zizker, né? Foi confirmado que essas duas Ectonoretes são sobrinhas aí dos Zizker e elas têm como se fossem cabelo, assim, tá ligado? É um negócio bem estranho a aparência deles, mas é legal, né? É bem bizarro para alienígenas, fantasmas, né? Tá um nível aceitável. E como confirmado por Derek J. White, existem Ectonoretes vivendo nos níveis mais baixos da cidade de baixo. Ou seja, não é só em Anuprência ou em Anuprência que eles vivem. Também tem alguns que ficam na cidade de baixo. Inclusive, a equipe de Ben, eles devem ter viajado por essa área, Ectonoretes, e eu preciso ter que pescar, como confirmado pelo Derek J. White. E também temos uma informação que foi revelada por um pop-up, que os Ectonoretes, eles usam os seus poderes de fantasmas para lentamente se tornarem governantes de todos os planetas do sistema Enor. Que isso, assim, provavelmente desse ao fato de que os Ectonoretes têm um poder, além de fazer meio que um vírus, entendeu? Que nem o Zizker fez no episódio de cidade fantasma, né? Que ele transformava lá os Caimiras sui generis em seus servos lacaios, os Ectonoretes. Então eles devem usar esses poderes aí para tentar governar os planetas, transformar todo mundo em escravo e governar todos os planetas aí do sistema Enor. É um negócio assim bem, tipo, maléfico mesmo. E esse poder em si, né, de fazer meio que um vírus, Ectonoretes, é algo que o fantasmático, né, o Ben, ele poderia fazer se ele treinasse, né? Ele só não fez assim por causa que, né, é o Ben, o Ben não sabe usar todos os poderes dos Ains, mas ele poderia chegar ao ponto de treinar para poder fazer, porque, tipo, ele não está no nível Zizker, porque Zizker, como eu falei, né, o Hector Lorde tem que ser o bichão ali e tudo mais. Mas, tipo, por exemplo, de noite, né, que os Ectonoretes ficam mais fortes, né, à noite, à escuridão do espaço, que nem diz o Zizker, né, tipo, aí eles poderiam treinar para fazer isso, entendeu? É um negócio interessante, o fantasmático é apelão, tá ligado? O fantasmático é apelão demais, vocês sabem disso. E os Ectonoretes, assim como confirmado aí pelo Derek J. White, eles não são mortos-vivos no sentido da Terra, as suas vidas são muito diferentes da maioria das formas de vidas sem-cientes. E, assim, mais futuramente, né, a decorrer do vídeo, eu vou explicar para vocês como é que funciona a biologia em si da espécie, porque é que eles têm esse protoplasma aí, tudo mais, DNA protoplasmático, entendeu? Mas vamos falar primeiramente do planeta em si. E, bem, Anurfeitos, como eu falei, é um planeta que fica no sistema Enor, ele é um mundo perpetuamente escuro das espécies semelhantes a fantasmas, os Ectonoretes, e era governado pelo seu Ectolorde, os Zizker. E, bem, a gente tem duas versões, né, do planeta, né, da história do planeta, de como é que ele é, em duas timelines diferentes, a do Prime e também a do jogo Vigar X-Ataxi, porque ela aparece lá. E, assim, a do Prime, ela não foi mostrada na série, né, obviamente a gente não viu os Ectonoretes no seu planeta natal, mas foi revelado através das merchandises, e elas são canônicas, né, pela Wii, que considera canônica, então, essa aqui é da linha do tempo principal. No caso, Anurfeitos, é bastante escuro, cercado por protuberâncias semelhantes a ossos, como mostrado aí nessa imagem. E a história do planeta é que, embora muitas lendas falem dele como o centro onde o caos galáctico surge, tipo, todo o caos galáctico acontece lá, vem de lá do Anurfeitos, não se sabe muito sobre o mundo sombrio de Anurfeitos, uma vez que nenhum viajante voltou para contar histórias de uma visita e há poucas evidências sobre a verdadeira natureza da sua existência. Anurfeitos continua a ser o mistério mais perigoso da galáxia. É bem da hora, né, saber disso, que é um planeta misteriosão, amedrontador, tá ligado? Eu acho que muitas espécies devem ter medo desse planeta. Ele deve ser até mais misterioso do que o próprio planeta do Spantoide, que a gente nem tem informação sobre ele e tudo mais, como é, tem uma noção de como é que ele é. Mas é bem da hora saber disso. E também temos a versão aí que aparece na linha do tempo de Vilgax Atax, o Ed Ben, a Gwen, o Kevin, o Chip, indo lá para Anurfeitos. E nessa linha do tempo, Anurfeitos não é mais um planeta no sentido técnico, mas sim uma dimensão alternativa, uma das quais não pode ser acessada a partir da dimensão principal. Ele se assemelha muito ao Nullificador, sendo apenas azul e inteiramente composto de grandes pedras roxas, azuis e pretas, flutuando em um abismo escuro. Os Ectonurites que ali vivem revelam-se bastante agressivos, um traço que estranhamente parece transportar-se para a paisagem. Todo o planeta está rodeado de portais que conduzem à escuridão. Além disso, cavernas e palestras são revestidas por protuberâncias semelhantes a tentáculos elétricos. Estrutura de lançamento de dardos e pontas rosas podem ser vistos por todo Anurfeitos, com estruturas semelhantes a ossos irregulares. Existem também vórtices vermelhos, plataformas móveis, lanternas, buracos, que enviam fortes rajadas de ar e portais que levam a túneis complexos com lacunas numéricas, barreiras e várias coisas perigosas e tudo mais, tornando Anurfeitos um planeta altamente imprevisível. Caraca, vai ter muito mais detalhe no jogo em si do que foi revelado para a gente na nossa linha de tempo principal. Mas agora vamos explicar esse motivo dos Ectonurites terem o protoplasma para ele ficar invisível e intangível, que nem foi explicado no Mundo dos Alienígenas do Friagem, por que eles são seres incorpórdios e tudo mais, você não viu, clica aí no card, mas enfim. De acordo com uma edição pop-up, os Ectonurites, e por extensão Anurfeitos, vivem perto e se adaptaram a uma antimatéria solar, entendeu? Então isso explica o seu DNA protoplasmático, que eles tiveram que se adaptar ali a esse sol de antimatéria, aí eles acabaram ficando intangíveis, invisíveis, tem esse protoplasma aí para usar esses poderes, e também se explica o fato de que eles são fracos na luz do sol, entendeu? Por causa que eles vivem ali e se adaptaram a um sol de antimatéria, mas o sol normal causa aí, prejuíza eles, né? Dá até para queimar eles, torna eles cinza, que nem aconteceu aí com os Skets, entendeu? Então é toda essa lore, né? Porque sempre tem toda uma lore por trás e está aí explicado o motivo dos Ectonurites serem assim como eles são. E outra curiosidade bem interessante é que no jogo Fusion Fall, conforme revelado pelo Vilgax, o Planet Fuse, que é um vilãozão lá do jogo do Fusion Fall, ele encontrou Anufeitos e quase o absorveu. Só que os Ectonurites, eles convenceram o Planet Fuse a não absorver Anufeitos e prometeram ajudá-lo a encontrar a Terra, né? Que a Terra, né? No Universo PN10, é sempre o centro para dominar o Universo. E, galera, antes de terminar o vídeo aqui, eu queria fazer um anúncio aqui para vocês, uma campanha e tudo mais, que tem um conhecido meu que ele está com 5% da visão do olho esquerdo. Eu vou deixar o link na descrição se vocês quiserem ajudar, É uma vaquinha, tá ligado? Se vocês quiserem ajudar, vou deixar tudo aí na descrição. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!